Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos jogar aqui pela primeira vez Far Cry 5. O jogo nem lançou, vai lançar só dia 27 desse mês. Então estamos postando aqui com 4 dias de antecedência antecipado pra vocês. O começo do jogo, vamos jogar aqui o início do jogo, ver as cutscenes iniciais. Jogar um pouco, algumas missões aí que der pra jogar agora no começo do jogo. Obrigado Ubisoft que enviou a cópia do jogo pra gente em antecipado pra poder fazer isso, pra fazer conteúdo. E galera, também a análise do jogo, né? Eu vou zerar o game essa semana e até o dia do lançamento a análise já deve estar saindo. O veredito do jogo. Aí pra você saber, né? Se você compra o jogo, se vale a pena comprar ou não. Aí você pode saber a nossa opinião sobre, né? E também você pode ver essa gameplay aqui também. Pra saber se você quer comprar o jogo, se você gosta do estilo ou não. O jogo, ele é em primeira pessoa, né? E é mundo aberto. Então o mapa é gigantesco. Você tem muitas coisas pra fazer. O jogo, ele vai contar uma história bem polêmica. Sobre esse vilão aqui, que é o Joseph Seed. Ele criou uma seita religiosa nessa cidade dos Estados Unidos. E as pessoas chamam ele de O Pai, as pessoas seguem ele. E ele é um lunático e ele também tem outras pessoas que ajudam ele. Bom, eu não vou contar muito da história. Vamos ver o começo do jogo. E a análise sai, eu acho que até dia 26, ok? Lembrando que quando começar as cutscenes da história, eu vou ficar em silêncio. Assim você pode prestar atenção na história. E na gameplay a gente volta falando tudo aí. O que eu tô achando já do jogo. E o que que tá rolando. Beleza, galera? Então vamos lá. O primeiro loading sempre é um pouquinho demorado, né? Isso é normal. Bom, vai começar a cutscene. Montana. As terras dos grandes céus. O estado tesouro. Seus nomes são muitos. Pra mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda. E sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas. Você não entende? Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos. Militantes. Era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região. Depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano. Construindo aqui. Bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Ele precisa que salvemos as almas perdidas. Quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Não. Mas eu os farei enxergar. Aí, recruta. Recruta. Tá perdendo tempo. Sem sinal aqui. Cruzando o Ren Bane agora. Ah, porra. Ele tá ali. Maluco filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenetes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed. Não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que... Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. É, bem. Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Brat. Ligue para a central. Entendido. Whitehorse pra central. Câmbio. Pode falar. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de eu não estar aí. Se vocês se meterem em alfuros, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do Novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Brat. Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes... Estão procurando briga. Tá com medo, xerife? Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Olha esse lugar, galera. Sempre assim, xerife. Eu acho que vai dar ruim, hein? Os nossos, em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou retar por vocês. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas com os coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Ok, estamos na visão já do personagem. Vá até a igreja. Mandado. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Então a gente tem um mandado de prisão para Joseph Seed. Todo mundo calma. Suídem da praia. Isso não vai dar certo. Isso não tem nada a ver com vocês. O xerife não gosta disso. Está tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo, vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito distintivos por aqui. Vão respeitar o 9 milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos a mal. O que está fazendo aqui? Não queremos nada a proteger. Eles estão até por causa do pai. Eles precisam nos deixar em paz. Calma. O pai vai fazer uma pergunta. Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson, na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta. Comigo. E você? Apenas. Continue a fazer nada, idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Calma. Foda-se. Joseph Seed. Eu tenho um mandado para a sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí. Não toque nessa arma. Aguardem. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Não tenham a calma. Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão venha e veja. Para frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Ao gênio, filho da puta. Ah, eu tenho que algemar ainda. Jogaram para mim a responsa. Eu vou permitir que me levem. Recruta. Ao gênio. Aperte A para prender o pai. Vamos prender ele, vai. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Muito boa por enquanto, galera. Essa cutscene inicial, hein. O vilão, ele é muito carismático. Muito forte. Vamos nessa. Conduza o líder da seita ao helicóptero. Por enquanto está muito calmo. Está tudo muito calmo. Isso está errado. Vamos dar fora daqui. Eu estou levando o líder deles e ninguém fez nada ainda. Não saia da rota, recruta. Olha, os caras estão começando a ficar loucos. Vai, vai, para trás. Vai para trás, porra. Te impressiona, capítulo. Olha, porra! Está subindo. Puta que pariu. Vai, vai para trás. Vai, vai. Vá! 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 Eu estava blindado, mas agora eu vejo... É, acho que... Acho que o sobrepeso ali naquele helicóptero fez ele cair. Muita gente subindo nele, se pendurando pra tentar parar ele. Conseguiram, né? Derrubar o helicóptero. Vá! 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 Dá uma nadadinha. Galera, sobre a cutscene inicial. Como esse vilão é bom, cara. Já gostei dele demais. Tá, tem uma casa ali, deve ter gente. Deles, óbvio. Vamos seguir aqui pela floresta. Que é mais seguro. Ó, tem outra ali. Vamos mais pra baixo. Opa, tem um carro ali na estrada. Vamos devagarzinho aqui. Acho que eles não vêem, não. Agaixe-se e permaneça furtivo. Tá, eu já tava fazendo isso antes. Furtividade. A barra de detecção se prende conforme os inimigos avistam você. Se ela estiver cheia e piscar, você será detectado. Quando estiver perto o suficiente de um inimigo, sem ser detectado, aperte RS para realizar um nocaute silencioso. Ok. Vamos nocautear esse cara aqui? Opa. Ó, a barra tava quase me vendo. Acho que eu vou deixar quieto esse cara, hein. Vou continuar reto. Vamos continuar reto aqui. Ele quase me viu. Encontre-se com um delegado na casa móvel. Vamos devagar aqui que pode ter gente. Por enquanto nada. Tem um pouco de equipamento aqui. Será que dá pra pegar? Não dá pra pegar. O que eu peguei? Por enquanto nada. Acho que era só munição. Acho que não vai ter ninguém aqui. Não vi ninguém. Vamos direto, vai. Mais uma cutscene? Ai, meu Deus. Recruta. Desculpa. Achei que tinha um perigo pra você. Vamos. Vamos. Anda. Chegue a sala. Caramba. Não fazia ideia. Merda. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra. Vamos sair dessa recruta. Mas primeiro. Temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele. E seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois. A gente volta pra cá. Com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses. E tem gente aqui, hein? E começou. É guerra. Já foi. Vou sair da casa mesmo. Ali. Caramba. Deixa eu contornar isso aqui, velho. Tem um levantado ali ainda. Foi. Saiu. Nossa. Aquele cara não morreu. Fiquem subindo. Ah, mirar dentro do carro é difícil, hein? Segura. Tá bem? Bom trabalho naquela hora. Teria morrido se não fosse você. Temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não. Eles bloquearam as estradas. Segura. Beleza. Beleza. Um já era. Vamos ter que sair da estrada principal. Tem mais na nossa... Ah, que isso? O meu amigo parou o carro. Tipo, não sou eu que estou dirigindo. Ele parou o carro. What? Isso aí foi... Foi... Foi bizarro, hein? Foi bizarro. Porque, tipo, nessa parte não depende de mim, entendeu? Eu só tenho que atirar e me curar. Eu só tenho que, tipo, olhar para fora e me curar enquanto ele dirige. Aí ele foi e... E errou o caminho. Ah, daí isso aí não foi culpa minha, né? Vamos ver se agora ele acerta o caminho. Bora, bora. Toca, toca. Boa, não matei ele, mas... Tá bem? Bom trabalho naquela hora. Teria morrido se não fosse você. Temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não. Eles bloquearam as estradas. Segura! Eu vou pra aí! É aí atrás! Terra! Tira eles em cima da gente! Jesus Cristo! Eu não consigo contornar! Segura aí! Vamos ter que sair da estrada principal! Vai, cara. Não erro o caminho agora, por favor. Isso! Não erro o caminho. Recruta! Tem dinamite na traseira do carro. Usa ela! Tá, tem dinamite aqui atrás. Peguei. Isso! Isso aí! Banda fogo neles! Recruta! 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 Nossa! Explodi tudo! Ainda usou o kit! Usou o kit! Nossa, sobe muita mira Beleza, foi mais um Tô sem kit, né Tô com zero cura Direita, direita, direita Ai não morre agora, não morre agora Caraca, eu tô com... Nossa, eu fiquei com um pingo de vida, galera Nossa, que tenso E faltou kit Eu gastei os primeiros kits E depois faltou Caramba, que tenso Até agora eu tô gostando do jogo Até agora eu tô gostando bastante da narrativa Como ele tá contando a história Gostei do vilão A gameplay é legal também Os tiros, eles respondem muito bem a arma Controle, né A mira é bem interessante Não incomoda tanto Tem alguns jogos de tiro, né Que a mira é meio bizarra Nesse aqui não é o caso Um bom exemplo é GTA GTA, eu acho a mira estranha demais Se bem que GTA é em terceira pessoa, né Então não dá pra comparar muito O que eu lhes disse se tornou verdade As autoridades que tentaram tirar-me de vocês Estão agora nos afetuosos braços de minha família Exceto um Eu sou seu pai Vocês são meus filhos E juntos Nós acharemos Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas Que os telefones foram cortados Que não há sinal entrando ou saindo desse vale Mas principalmente que estamos fodidos Um maldito colapso Todos pensam que o mundo vai acabar agora Estão esperando Há anos Esperando alguém chegar Para realizar A maldita profecia deles E dar início A maldita guerra santa Sem dúvida Você deu início O mais sensato A se fazer Seria entregar você Porra Porra As limpas ali Depois de se trocar Venha me ver Vamos tentar Desfoder Essa situação Então basicamente Então basicamente eu ferrei tudo Eles estavam esperando vir alguém Para poder confrontar eles Para começar a fazer a guerra E a gente fez Bom Estamos aqui então de novo com controle Trocar minha roupa né Interagir Faço algumas escolhas Tá Eu posso escolher um pouco Do rosto Vou colocar esse aqui Parece bem americano Confirmar Botar um cabelinho de lenhador né Cabelinho de lenhador Cortadinho atrás E lambido em cima Parte superior Vamos colocar Vamos colocar essa camiseta aqui azul Parte inferior Vamos colocar a calça Calça marrom Vai ficar feio demais Bonezinho Ou sem bonezinho Sem bonezinho E sem luva Pronto Vamos confirmar Fale com Dutch O que que temos aqui Não vou interagir com o rádio não Vamos lá falar com ele Aqui é o Dutch Responda Pronto para trabalhar? Não me apresentei direito ainda A maioria me chama de Dutch Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima E não é nada bom O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos Por enquanto Parece que eles se separaram Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph Você quer resgatá-los? Eu entendo Tenho amigos que foram pegos também O problema é que não tem reforços a caminho Ninguém sabe o que está acontecendo aqui E não saberão até ser tarde demais Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita Nós só precisamos mostrar a eles como Precisamos formar uma resistência Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha Depois que tivermos um pouco de espaço Podemos ver o próximo passo Tem uma arma e um mapa no cofre bem ali Pegue-os Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar Ok, vamos pegar a arma Então a gente vai ter que formar uma resistência Para ir contra esses caras Saia do bunker Ok, vamos sair aqui, galera Cara, estou gostando do jogo até agora Muito legal, mano Já estou ansioso para jogar ele completo Depois que eu gravar isso aqui Eu já vou começar a jogar ele por inteiro, né, galera Tem algumas restrições de conteúdos Que eu não posso postar agora para vocês Mas Depois offline, obviamente Eu vou zerar o jogo Para fazer análise até dia 26 Antes do lançamento Se você quer montar uma resistência Tem uma coisa que você... Deixa eu só mexer aqui um negócio, galera Opções Controles Minha sensibilidade está um pouco alta Agora sim Você pode fazer isso de quatro maneiras Primeiro Você pode libertar os reféns que a seita fez São pessoas boas Que talvez queiram lutar com você Se você der uma ajuda Segundo Você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte Só nessa ilha Aqueles caras de pau construíram dois santuários Terceiro Você pode fazer missões da resistência Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita E a sua ajuda pode ser bem-vinda Por último Se você quiser mesmo brigar Você pode atacar os postos avançados da seita Que apareceram pelo condado Libertar esses lugares Vai garantir bases seguras Para a resistência avançar contra o Portão do Éden Ok Então a gente tem quatro formas de lutar contra a seita Vou levar em câmeras por toda a ilha Vou ficar atento a qualquer coisa útil Por enquanto vá para o sul E elimine qualquer merda da seita que vir E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Deixe desligando Tá, ir ao sul Eu não sei se eu tô indo ao sul Mas vamos seguindo aqui Ó, tem uns carinhas ali da seita Liberte esse vício para ganhar pontos de resistência Ok, vamos no stealth, né? Vamos no stealth que eu não quero Não quero Ó, o cara tá pegando ali um Eu sei que tem um esquema de jogar uma pedrinha Isso, vem pegar a pedrinha, vem Vem ver, isso Galera, vocês não sabem Mas eu gosto muito mais de jogar o game no stealth Do que na loucura Tá, remessa Tá, tá me ensinando a usar a roda Mas eu já sei usar a roda Ok, abri a roda Vou continuar com a minha Mas agora eu tenho um pouco de arma também Não peguei munição? Bom, eu não sei Ela não tinha munição, eu acho Fica quietinho aí E larga o meu amigo Fefém libertado 50 de resistência Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem, tem uns camarões Ele é carne, eu acho Esses fanáticos estão fora de controle Se você quiser se proteger Acho que tem provisões de preparador Perto da garagem de barcos Deve ter equipamento bom deixado pra trás Dinheiro submerso Beleza Aqui Olha só o mapa, galera A gente tá nessa ilhazinha E tem muita coisa pra olhar Essa foi por pouco Valeu Tá, tá pra lá 92 metros Vamos correndo Por enquanto eu tô gostando bastante E vocês, galera? Comenta aí O que vocês estão achando do jogo A gente já tá gravando há 35 minutos Provavelmente eu vou gravar aí Sei lá, uma hora do jogo A primeira hora Acho que vai ser a primeira hora, hein Vamos ler aqui Bilhete do preparador Se você quiser ler Dá uma pausa aí e lê, tá? Porque senão vai perder muito tempo de vídeo Dinheiro submerso Ok Encontra um jeito de entrar na garagem de barcos Garagem de barcos Lá embaixo Esse é o local de um estoque de preparador Se conseguir entrar Geralmente tem um monte de coisas úteis desses lugares Temos aqui espólios Tá, então a gente tem que entrar nessa garagem aqui Mas como? Tem uma escada pra subir Tem uma parte Tem uma porta aqui, hein Vamos ver se tá aberto Trancado Isto é muito ruim Bom Do outro lado não tem porta Então a gente vai ter que ir atrás Ok Tem uma abertura aqui embaixo Tá, eu liguei a energia Mas continua trancado Agora eu tenho um Um bastão Não sei o nome disso Remo Tem um remo agora Pra bater nos caras Tá, eu tenho que ir pra lá de novo Tem que encontrar a chave, né? Eu acho que eu fui ali pra ligar a energia Zona de busca Ih, tá tudo alagado aqui embaixo Deixa eu ver Ah, tem essa válvula aqui Acho que isso vai começar A tirar água É, exatamente isso Peguei aqui um cano Beleza Aí Conseguimos Dinheiro submerso concluído Ah, ok Vamos seguir Se quer causar mais espanto ainda É bom fazer umas granadas e dinamite Pra nossa sorte O pessoal daqui tem estocado Todos os materiais necessários É só coletá-los E começar a criar os explosivos Ah, eu posso fazer coisas Tá vendo aqui, ó Criar Eu não tenho os componentes Mas eu posso criar dinamite Facas Molotov Nossa, tem bastante opção De explosivo, hein, galera Bom, onde nós vamos agora? Deixa eu olhar o mapa Bom, não tem nada no mapa Então vamos andando pra frente aqui Bom, eu não sei onde nós vamos agora, galera Eu vou seguir Eu vou seguir pra frente aqui Ele não me deu nenhuma missão Nem nada Será que eu tô voltando? Estação de pesquisa Vamos dar uma olhada nessa estação aqui Eu achei um documento Se quiser ler Se quiser dar uma pausa aí, galera Vamos abrindo o mapa aqui Santuário Da seita Eu acho que eu tenho que ir lá destruir isso aqui Aqui é o bunker Ah, acho que é só eu continuar em linha reta pra cá, galera Aqui eu vou continuar Vou continuar a missão principal, né Vamos seguir a missão principal Não vou fazer destruição de seita agora Porque Quero mostrar o começo do jogo pra vocês E depois, quem sabe A gente pode fazer uma live Fazendo coisas secundárias, né Então vamos focar primeiro Nas principais do jogo Opa Ah, tá logo ali na frente, ó Tá logo ali na frente As paradas da seita Vamos meter o louco Vamos lá, velho Vamos meter o louco aqui Aqui tem coragem Opa Ai, me viram Nossa, deu ruim agora, hein Nossa, me viram Uso o kit Vou meter bala Ah, eles estão aqui Ok Será que só atirar ali resolve? Resolve 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 muito Beleza, peguei equipamento aqui Eu vi a seita pegar um cara lá no cais Ajuda ele que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor Aí, armas de aluguel, missão principal Vá até o cais Eu vi que tava demorando pra ele mandar uma missão Que eu tive que procurar o que fazer Geralmente no começo do jogo, o jogo vai te guiando, né Pra você fazer pelo menos a parte de Do tutorial ali e tal Tem pistola, tem pistola Ela vai morrer na pistolinha Amiga dela lá, amiga dele Vou meter bala nela também aqui, ó Foi Vamos libertar ele Eu era um homem morto Valeu Vamos contratar ele, não sei o que que é Acho que é pra ele me ajudar A gente tem um sistema de contratos aqui, ó Pessoas Eu posso contratar pessoas e especialistas também durante o jogo Tanto que tem o Boomer Tem também o cara do avião Tem uma do Stealth, essa aqui é do Stealth Oi, agente Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta A Seita infestou aquele lugar Usando ele de depósito para aquela porcaria da bênção Tira eles de lá E mostra que a gente não tá mais de brincadeira Ah, vão meter bala Aperte pro lado para mandar a sua arma Sua arma de aluguel ir até o local do alvo Tá, beleza Então a gente pode mandar ele atacar Mandar ele pro local E se a gente não mandar nada Ele vai tentar parecer furtivo Beleza, eu quero que ele continue furtivo Então eu não vou mandar ele fazer nada Vamos fazer essa aqui na furtividade Opa Nossa, quase me viram como Ele tava me vendo dali Opa Ah, vão meter bala Tá atrás, né Ah, já matamos Só falta aquele ali, ó Foi Facinho, só tinha quatro caras aqui Vamos libertar o nosso amigo refém Não acredito no que aconteceu Bom trabalho liberando a estação de pesquisa Os EDMETs não vão voltar depois da surra que você deu neles Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes Já vi A seita anda rondando o entorno da ilha há semanas Parecem estar tentando montar uma base de operações no velho posto da guarda florestal Posto florestal Vamos acompanhar a missão Bom, vamos lá Agora é um posto avançado Ele tá mostrando tudo pra gente do jogo, né Tipo, libertar refém Depois destruir uma propriedade Depois fazer uma missão principal E agora ir num posto avançado da seita Então o jogo tá ensinando tudo basicamente pra gente A gente já fez um pouquinho de cada estilo De como ganhar resistência no jogo Obviamente o jogo não vai ser só isso, né Por enquanto tô gostando bastante, galera Gameplay bem fluida Os controles muito bons Tô louco pra fazer análise pra vocês completa do jogo Infelizmente tem embargo, né Então a gente não pode postar algumas coisas antes do lançamento Eu também não posso fazer um review aqui pra vocês Só a partir do dia 26 Então a partir do dia 26 talvez já tenha análise aqui no canal Do Far Cry 5 completa pra vocês, tá E por favor, galera Deixa o gostei nesse vídeo Que é importante Porque a gente tá trazendo o jogo em antecipado pra vocês, né Então dá essa moral pro canal E compartilha o vídeo E também deixa aquele like pra ajudar Nossa, essa aqui tá cheia de gente Tô com medo de entrar aqui E dar de cara com alguém Ai, 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 ai Tem um cara ali Vai lá ver a pedrinha, vai Vai lá ver a pedrinha Ah, ele não detectou Ui, quase Ah, agora detectou Vem cá, vem Pronto O comecinho sempre é fácil, tá Galera do jogo Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim, não Parece que quanto mais você vai fazendo resistência contra a seita Mais difícil, mais louco os cara fica Manda avião atrás de você Deve ser bem da hora Posto avançado é os 600 de resistência Deu bastante essa aqui, hein Porra, jovem Tô impressionado Você tem mais garra do que eu pensava Você tem uma boa chance de organizar essa resistência O próximo passo é liberar o sinal de rádio O meu tá dando pau Não consigo falar com ninguém fora da ilha A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada Acha que pode resolver isso pra mim? Claro que posso, meu amigo Onde é que está a torre? Vamos lá Vamos na torre do rádio Colocar o sinalzinho para o nosso novo amigo Poder fazer telefonemas para a namorada Então vamos lá Que altinha, hein É bem alta essa torre Eu tenho meio de altura Não vou subir, não Ué? Ah, beleza, é pra esse lado aqui Tem que tomar cuidado pra não cair Eu adoro fazer essas cagadinhas no ar Eu sei o que você tá pensando e não Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro Não se preocupa E tenta não cair de cima delas Ah, obrigado pela dica Ok Completamos a ilha então Pelo que parece ali pela resistência Ilha do Dutch Libertada, concluída Como eu imaginava Tô recebendo um sinal forte agora Vamos abrir o seu mapa Vou explicar o que eu tô ouvindo Vamos olhar o contexto inteiro Diminua seu mapa pra podermos ver o condado inteiro Hope Count é dividido em três regiões Ao norte tem as montanhas de White Tail São comandadas por Jacob Seed O irmão mais velho daquela família maldita Jacob é quem tá treinando a Seed Ele é muito bom no que faz Eli e a milícia de White Tail tá tentando resistir Mas o Jacob tá pronto pra pisar em cima deles A sudeste daí tem o rio Hanbane É território da Faze A pequena irmã Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo Num lugar chamado de Adenção Agora pega a direção oeste via Holland Valley O John Seed acabou de passar por lá E tá pegando tudo em nome da seita Comidas, suprimentos e o pior de tudo, pessoas Tô captando diversas outras ligações No condado inteiro Vou te dando informações sobre o que for útil Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras O Boomer tá pirando Eu não sei o que fazer Ok A névoa deve se dissipar em breve O que significa que podemos tirar você dessa ilha Aguente firme, não deve demorar Beleza, então o jogo são três grandes regiões Cada região é de uma pessoa No caso, a parte de baixo ali é do John Em cima é do... esqueci o nome dele Aí tem a guria E no meio ali fica a região do Joseph Que é o principal Então provavelmente a gente vai ter que destruir essas três regiões Antes de poder lutar contra o Joseph O Joseph no final do jogo Então eu acho que vai ser isso basicamente Oh merda Agente, tô captando algo a partir de Holland Valley É uma transmissão do John Você precisa ver isso Somos pecadores Todos nós Você, eu Mesmo o pai é... Maculado por pecados É um veneno que anuvia... Novas mentes Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade Que tudo pode ser superado Com a aceitação de um conceito Simples O de que a libertação Dos pecados pode vir do poder de Uma única palavra? Sim! Sim! Sou um pecador Sim! Desejo me livrar das angústias Sim! Devo me... Redimir Se estiver vendo isso Saiba que você foi escolhido Será purificado Confessará seus pecados E lhe será oferecida Redenção Não se preocupe Não precisa fazer nada Iremos até você Bem-vindo Ao portão do Eden Que cara maluco Véi O modo mudajador já tá acessível Merda! John Seed pegou a sua parceira Hudson Ela tá na merda, jovem Você precisa ir agora mesmo Ok, vamos usar a tirolesa Ok Opa Eu marquei três lugares do seu mapa pra você começar A Serraria ao norte A cadeia de Hope County ao leste E a cidade de Fawzend ao oeste A decisão é sua Mas se eu fosse você Eu começaria por Fawzend Tá, ele tá falando pra mim começar por Fawzend Por causa do John Então acho que é isso que eu vou fazer Acho que eu vou vir direto aqui no O Boomer tá pirando Eu não sei o que fazer Vou vir aqui no Boomer Que é o primeiro amigo que a gente pode conseguir E eu posso ir ali de barco Tá, eu não vou fazer Fawzend ainda Primeiro eu vou pegar o Boomer E depois eu vou pra lá Porque é muito longe Tamo de barquinho Estamos com 53 minutos de gameplay Vou fazer a primeira hora pra vocês Espero que vocês tenham gostado, né Espero que vocês estejam gostando Já estamos na região do John Já tem gente me olhando nas laterais Que eu vi ali Escuta, jovem O Vale tá se transformando numa zona de guerra A seita tá pegando comida Mercadorias, equipamentos O que querem Nossa, acabei de bater John Cid tá obrigando elas a saírem de casa E a entrarem pra seita Se recusarem Boomer Não são bem tratadas O pior parece se concentrar em Fawzend Então eu iria pra lá Ok, não vamos pra lá agora Quero ver o cachorrinho Quero pegar o cachorrinho primeiro 200 metros Acho que dá tempo de fazer essa missão toda Galera, comenta aí o que vocês estão achando, tá O que vocês estão achando do jogo Se vocês pretendem comprar no lançamento Por enquanto, recomendadíssimo Tô gostando demais Quero muito mais saber da história da seita Caramba, não consigo subir, cara Calma aí, vamos pro lado aqui Que parece que tá um pouco menos íngreme Quero muito saber da história dos vilões Porque, cara É muito bem feito os vilões Até agora eu tô gostando demais Beleza, vamos descer aqui Eu tenho bala 76 Tá, tem dois caras ali Protegendo o cachorro Ah, tem vários Protegendo na verdade Ah, eu consegui tirar o cachorro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ah, tem que matar os caras antes Pera aí Eu tenho que fazer carinho no cachorro Vem cá, boomer Deixa eu fazer carinho em você Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, amigão Para de correr, véi Mano, o cachorro não quer receber carinho, véi Olha, ele não fica parado Fica parado Aê Bonitinho, né Ok Conseguimos então O melhor amigo do homem Especialistas são armas de aluguel Ou garras de aluguel Disponível após a conclusão das suas missões Tá, eu vou explicar pra vocês, galera É assim, ó Eu tenho o boomer Eu posso Ele fica aqui, ó Eu posso, tipo, marcar pra ele avançar Posso marcar pra ele atacar algum local Então Eu posso fazer várias coisas Por exemplo, ó Ataca lá, ó Vou mandar ele atacar os caras E, tipo, ele também marca todos os inimigos Que estão perto Então eu consigo ter visão de todo mundo E isso é muito bom Pra onde nós vamos agora? Vamos ver o mapa Tá, eu sou obrigado a ir pra qualquer lugar Tipo, false end Nossa, é muito longe as coisas Eu acho que eu vou pra false end Mas a gente não vai continuar Porque é muito longe, galera Então Essa foi a primeira hora Deu 57, 58 minutos de gameplay Eu espero muito que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam do jogo Não esquece de deixar o gostei Porque esse aqui é um jogo Que não lançou ainda A gente tá postando 4 dias antecipado pra vocês Então dá essa moral pro canal Deixa o gostei E compartilha o vídeo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Se puder se inscrever aqui no canal Deixar o like E até a próxima